Está sentindo as batidas no meu coração? Este coração definitivamente não é mais meu, é seu. Você é o homem que eu escolhi, lindo, carinhoso, único. Por isso eu quero dizer que vou ser sempre uma esposa fiel e tentar fazer o homem mais feliz do mundo. Eu te amo. Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal